Oi, touro! 14 de agosto, meu tarô quer falar com você, segundou, amores, segundou com S de super, S de tudo na vida, tá? Que possa ser positivo pra vocês, pra todos nós, né? Eu já ia falar S de esperança, ok, no esperança tem a letra S, sim. E a gente segue, olha, você é próspero, próspera, não sei o que você tá fazendo acerca disso, né? Como você tá utilizando essa sua prosperidade, porque eu vejo muitos de vocês passando por dificuldades, sim, ó, parados aí, tá? Estacionados em alguma parte da vida de vocês, mas vocês são prósperos, isso não combina com vocês. Mas o que vocês têm feito pra prosperar? O que vocês têm feito pra sair da estagnação, tá? Da mesma coisa de sempre. Vamos lá, fertilidade, prosperidade, colocar em prática tudo o que você quiser, vem renascimento pela frente, se você fizer agora. Oração.